Tudo que eu come em um dia sendo sedentária, tchê! É, meus amores, já comecei meu dia ali com meus dois pães luxos, com motadela, passei ali manteiga com motadela e barbarizei meu pãozinho ali com o café luxo da madrinha, que vocês sabem que não pode faltar, né, meus amores? Como o saco vazio não para em pé, já fui pegando ali minhas duas marmitas do almoço luxo e a minha cocucha 2 litros, gente. Fui comendo ali minhas marmituchas, porque tinha frango grelhado. E se tem frango grelhado, é fit, é saudável. Logo depois do almoço de café da tarde, eu comi um pãozinho com steak porque eu tinha pedido o meu açaí luxo. E quem disse que eu sou sedentária? Eu subi escada! E barbarizei esse açaí luxo de ouro branco, que não valeu a pena não, viu, gente? Não tava bem feito, faltou um monte de coisa, quase que eu pedi reembolso. E pra abrir o apetite, antes de sair jantar, comi um dorituxo ali de pimenta porque eu fui aonde? Num rodízio de mini hambúrgueres. E eu barbarizei, já tem vídeo aqui pra vocês assistirem. Comi horrores de mini hambúrgueres, comi bastante batata. Muitas pizzas e cocuxas. E depois de lá, eu fui pro aniversário do meu amigo Prado que era ali do ladinho. Fui comemorar com ele, minha amiga Jovic também tocando. E lá eu só tomei dois chopuxos, gente. Fui pra casa e ainda levei um tombo da escada. E olha só o estado da minha calça, gente. É isso, meus amores. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.